Eu estou aqui para compartilhar com a igreja a graça que Deus fez em minha vida nesses últimos dias. Eu tive, assim, repentinamente, uma dor no estômago, na boca do estômago, uma dor leve, do nada. Liguei para o meu gastro, na clínica, o doutor Hélio, ele pediu um exame, uma tomografia do abdômen total. Constatou um nódulo no pâncreas. Eu falei, o doutor, isso é grave? Ele falou, é. Curto e grosso. Ele disse, é grave. E daí, o que tem que fazer? Cirurgia, ele falou. Eu falei, mas doutor, não tem um tratamento? Ele falou, não tem. E eu comecei a orar e pedi para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. O que acontece? O médico falou assim, vou marcar a cirurgia. Ele marcou a cirurgia. E no dia da cirurgia, eu me lembro, eu fui no meu quarto, ajoelhei e orei. A partir daquele momento, eu senti uma paz tremenda no coração. O conforto, o medo foi dissipado. A esperança se instalou no meu coração. Entrei na sala de cirurgia às 14 horas. E foi até às 7 horas da noite, mais ou menos. E aí, ficamos aguardando o resultado da biópsia. Porque o médico falou que ele ia começar a cirurgia por vídeo. Era a certeza que ele tinha. Mas não tinha certeza se podia terminar por vídeo. Ele me deu mais, ele deu uma certeza, mais que 90%, que teria que terminar abrindo o meu abdômen. E não foi necessário. Não foi necessário. Ele começou e terminou por vídeo. E o dia que chegou o resultado do laboratório, o médico me chamou. Para a honra e glória do nosso Deus, Deus do Israel. Deus negativo. E eu quero agradecer a todos os pastores e irmãos da igreja que oraram pela minha vida. Meu nome é Décio Ribeiro. E eu estou aqui para declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Deus abençoe. E a fé. Deus abençoe.